Pega para o gorro também. Thais, espera aí. Dá oi aqui para o vídeo. Dá oi aqui. Mãe, grava isso. Dá oi para o vídeo, Israel. Oi, viva. Eu ia soltar a mão. Você quer subir? Israel, olha para a mamãe. Você quer subir? O que tem lá? O que tem lá? O Uau. O Uau está dormindo. Olha aqui para a mãe. O Uau foi dormir, filho. A luz. É a luz? É a luz?